Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E bom, manos, hoje eu vou falar aqui sobre o ritmo brasileiro by Simulator 2020. Então, manos, eu estava aqui conversando com desenvolvedores, com todos os desenvolvedores do game, e, manos, a gente estava com isso aqui de boa, trocando uma ideia, falando sobre o game, e olha só o que aconteceu. Teve um cara que comentou no penúltimo vídeo, ele comentou uma coisa que eu não gostei, inclusive, eu mostrei para os desenvolvedores, para eles verem isso, e eu mandei mensagem para o gente, para os desenvolvedores, e olha só, o cara mandou sim, que comentou nos últimos vídeos, falando, ó, vai ser sim, está sendo desenvolvido pela minha equipe, sim. O cara colocou, dizendo ele, ele colocou, disse que estava sendo desenvolvido pela equipe dele. Só que, que, eu perguntei ao desenvolvedor de um jogo aqui, do jogo, do ritmo brasileiro by Simulator 2020, perguntei ele, e ele falou que esse cara não é da equipe dele, aí eu pensei, pô, mas como assim, o cara comentou do nada, do nada, o cara comentou. Então, manos, é o seguinte, o cara que comentou isso, eu acho muito errado, se ele estiver vendo esse vídeo agora, filho, por favor, para falar pelo menos a verdade, porque a gente está aqui não só para brincadeira, porque aqui é uma coisa séria, é um vídeo sério, vídeo sério que eu estou trazendo aqui no canal. Então, por favor, se tiver alguém passando por trote aí, por favor, vamos parar com isso, né? Porque eu já vi várias pessoas se passando de trote aí, aí no canal aí, que eu já vi. Então, manos, por favor, vamos parar com isso, beleza? Então, quem estiver fazendo isso e tudo aí, por favor, pare, apare isso aí, bloqueia, e não faz isso nunca mais, beleza? Então, manos, esse foi um vídeo bem rápido mesmo, eu conversei com todos os desenvolvedores do game, conversei com eles todos, e fui mostrar para ele, eles falaram que o cara não é da equipe deles, entendeu? O cara não é da equipe deles, mas eu até mostrei, falei, então, manos, o cara que comentou isso aí, muito errado, entendeu? Então, manos, mas aí sim, mostro para vocês, toma cuidado quando vocês veem esse comentário aí, Não vai na confiança, eu olho todos os comentários que chegam aqui no meu celular, eu olho, inclusive, o MSI foi um dos que eu olhei, eu acho até estranho, entendeu? Então, manos, toma cuidado aí, beleza? Eu vou se inscrever esses comentários aí nos próximos vídeos, beleza? Então, é isso aí, rapaziada, eu vou encerrando o vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí para fortalecer o canal, porque em breve vai ter muita novidade, que vai ter muita coisa top aqui no canal, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo, valeu, fui!